Quando eles batem numa guitarra quebrada As ruas têm um charme bem tropical As embaixadas que ficam sem opções Onde os turistas vão se descompõem Você dançou em pleno fogo cruzado Se emascarou e vai voltar pro passado Passou calor no bar pecuatorial Não tem confete, não tem mais carnaval Você não sabe o que dizer para você Amor é uma pobreza que você não pode cair Misery waits em great hotels Be a big dance Maré de azar Cantou canções funerárias pros garanhões Que são de bronze anabólico vão processar Na neblina do milênio até cair e se desinflarem And you wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty, you couldn't tell We simply wait till they held down To be a big thing Oh, and now you've had your fun Under an air-conditioned sun It's burned into your eyes Beans you plain and left behind I'll see them rise and fall Into the jaws of a pestilent love You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty, you couldn't tell We is it a way to break your down To be a big dance I don't know what to say to ourselves I think this is a poverty is�� Legenda Adriana Zanotto